E aí galera do IntacTV, tô aqui mesmo, você não tá ficando doido não amigo, é isso aí mesmo, tô aqui no Warface galera Cara, eu tô jogando um mapa aqui chamado Hangar 2.0, não fazia ideia de que isso existia, sério mesmo Não fazia ideia, eu vou jogar hoje com essa mirinha aqui Vou jogar com a mira 4.5, só pra ficar um pouco mais difícil aí, meu mouse bugando Vamos ver como é que fica aí, tô jogando de Macmillan, todos os meus itens inspiraram, então só tem os itens que eu já usava Que é samurai amigo, sentiram falta da face no canal? Fala aí Não amigo, tô aqui do teu lado Espero que vocês não tenham sentido tanta falta Porra, o cara, meu Deus, cara, o cara do lado, ele falando, olha, mas tá com certeza Não vou precisar, não vou precisar me preocupar com tal coisa, tá todo mundo tancando, mano, o que que é isso? Opa, tem mais um neguinho ali, esse já não tancou Tava com saudade, galera, sinceramente, tava com saudade desse jogo E esse mapa aqui tá muito legal, cara Esse hangar 2.0 Pô, fazia tanto tempo que eu não jogava isso aqui que eu não fazia ideia, cara Tava vindo deslizando aí, amigo Vai passar deslizando pra lá, passar deslizando devagar Cinco minutinhos aqui ainda, vamos ver o que que a gente consegue fazer, né? Eu sinto minha movimentação tão porca, mas tão porca Mas também por causa, por conta desse 4.5x aqui, cara Eu pensei que fosse ser um pouquinho mais fácil Opa, já pego o pandango ali Porra, muita granada, como sempre, né, nesse mapa Não vou subir aqui não, filho Desculpa, mas eu não subirei O cara lá camperando em cima, né, padrãozão mesmo Estilo hangar sempre teve isso Caraca, velho Pego mais um aqui, vou tentar pegar o cara lá Tem mais um aqui em cima Faz o cara errar o tiro Oi Vou atacar a granada aqui, vou atacar a granada lá também Já vai ter um cara aqui, ó, mini mapinha, ó Mini mapinha Um amigo já cuidou Deu conta do recado Nossa, tem sim do lado Pelo menos negativo eu não fico não, filho Isso aqui negativo Você pode deixar que eu não vou ficar Clic escopa Oi, tem em cima Já morreu Caraca, velho Que mirinha, hein, mano Uou Mais um Tá melhorando, tá melhorando Se eu botasse a mira 4x aqui Ou a 5x Ela tá nadinha até pra ninguém, amigo Opa, eu vou pegar mais um Vai abrindo a mira aos pouquinhos Não tem ninguém Agora apareceu, obviamente Opa Vamos aqui, vamos 12 barra 6 Fazendo um cadezinho de 2 aqui Mais um Tiro na canela Opa Tô começando a pegar o jeito disso aqui O meu O meu A minha meta é matar essa Rafaela aí, cara Na moral O negócio é fazer ela errar Ou ela já não tá mais lá Já não tá mais lá Cadê? Eita Opa Sabia que tinha um cara ali Vai aparecer aqui 1, 2, 3 E Granadinha Minha sensibilidade eu tô sentindo estranha É porque realmente tá Eu mudei de sensibilidade Esqueci de ajustar, mas não tem problema No problem Uou O cara vai me deslizando Vai deitar mesmo Como é que tá o drop shot nesse jogo? Falar nisso Vai recuando Ah, velho Canetei o cara, velho Vou mudar aqui Sensibilidade Acho que 9 já tá bom Mudei de sense recentemente Por causa do Rainbow Six Tive que achar uma nova sensibilidade Será que ela tá lá em cima? Não tá mais não Ah, não tá mais não Será que tá? Tá não Vou carregando Cara, esse mapinho aqui tá Tá muito maneiro Morre de granada 17 barra 8 Tô representando aqui Tô ou não tô? Primeira 4.5 Boladona Cadê? Eita, já morreu um aqui A gente tá meio que preso no respawn É isso mesmo? Eu vou pegar mais um aqui Não vai tacar nada não, filho Vou tacar uma aqui Como quem não quer nada Eu já vou pegando mais um Vai tancando Vai tancando Nossa, mudou Agora que eu vi, velho Olha a minha vida, cara O que que é isso aqui embaixo? Nossa Digita aí nos comentários, galera O que que é isso aqui Que tá aparecendo embaixo? Mudou o bagulho de vida O negócio de arma É isso aí mesmo? O que que é aquele 50 ali? Eu não sei Ah, tá São as balas que eu tenho no pente Já manjei As balitas que eu tenho no pente Os caras continuam o Ronaldinho aqui, né, mano? Só na de bragem Vai vim, vai vim 1, 2, 3 e Parei de mirar Ele aparece Como sempre 54 segundos aqui, galera Granada Do quanto é canto aqui O cara pronado Mais uma granada Ui, vou morrer, morrer 21 barra 11 Tô representando Cadizinho aí de quase 2 Ou se não De 2 certinho Só tomar cuidado Com as granadas aqui, né, filho? Você acha que eu não tive não? Tive sim Mais um Ah Contou como triple, vai Contou como triple Rafael não apareceu mais, hein Foi só falar dela Que isso, meu jovem Tá muito exaltado Rafael, ele não apareceu mais, mano Ó Vou mandar a granada rebatida aqui Já vou mirar pro outro lado Caralho, de onde eu tô tomando? Oi E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falei que eu não vou parar com o Airface E esse videozinho aqui foi só Pra manter o canal ativo aí Terminei de gravar o especial Ele vai ao ar aí Daqui a 1 ou 2 dias Ainda vou editar Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem com esse vídeo aí E valeu Acabou o vídeo